A história do Papai Noel Sua origem está relacionada com um santo católico e com uma divindade nórdica. Não é à toa que ele é uma das figuras mais populares do Natal caracterizado por um bom velhinho barbudo e barrigudo que se veste de vermelho. Ah, e vamos lembrar que, segundo a tradição, é ele que traz os presentes para as crianças bem comportadas em seu trenó, puxado por oito renas. A lenda diz que o Papai Noel passa de casa em casa e coloca presente dentro das meias ou embaixo da árvore de Natal. Mas poucos sabem que tudo começou com São Nicolau de Mira, também chamado Nicolau Talmaturgo, um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 d.C. e 4 d.C., atual região da Turquia, e que ficou conhecido por sua generosidade. Esse religioso era filho de uma família abastada e, após a morte prematura de seus pais, recebeu uma herança e, como ato de caridade, decidiu presentear as pessoas pobres, sobretudo as crianças órfãs. Certa vez, São Nicolau conheceu um homem muito pobre, que possuía três filhas, que não tinham dote para se casar, e por este motivo, corriam o risco de se tornarem prostitutas. Nicolau, então, doou dotes para cada uma delas. A crença no Papai Noel chegou à América do Norte por meio dos imigrantes holandeses, que acreditavam em Sinterklaas. A atual imagem do Bom Velhinho tem origem em um poema publicado por Clemente Karkmoor, na primeira metade do século XIX, que ficou conhecido como A Visit From Sinterklaas, ou também It Was The Night Before Christmas, é véspera de Natal. A imagem que temos hoje do Papai Noel foi resultado de uma campanha publicitária realizada pela Coca-Cola, nas décadas de 1920 e 1930. Essas propagandas fizeram um grande sucesso e ajudaram a consolidar a lenda.